Olá, meus amigos, professor Edomar passando por aqui para mais um pequeno vídeo para vocês. Hoje de manhã eu estava fazendo a minha atividade física, saí para pedalar, costumo pedalar num parque aqui da cidade, um parque bem extenso, aonde tem ciclovias. E aí andando, pedalando e vendo o movimento de pessoas caminhando, pessoas correndo, parece que estão assim preocupados com a saúde, mas ao mesmo tempo eu vi lanches sendo oferecido ao redor ali, pessoas comendo de tudo. E aí me veio na cabeça de fazer um vídeo para vocês. E olha o título que eu coloquei no vídeo de hoje. Vejam só, eu preparei aqui rapidamente um pequeno PowerPoint para nós falarmos um pouquinho sobre saúde nesse vídeo, ok? As três frases célebres do pai da medicina. A grande maioria das pessoas já sabe, já ouviu falar que Hipócrates é considerado o pai da medicina. Tanto é que o médico, quando se forma, no dia da sua formatura, faz o juramento hipocrático. Hipócrates viveu quase 400 anos antes de Cristo, né? Nasceu mais de 400 anos antes de Cristo e foi um médico, filósofo, um grande mestre da humanidade, escreveu muitas coisas sobre saúde, sobre medicina, revolucionou as ideias de medicina da época e é considerado hoje o pai da medicina. Eu acho que não é o pai desta medicina que existe aí, ok? E quais foram as três frases célebres de Hipócrates? Dentre tantas coisas que ele escreveu, né? Uma frase muito conhecida. Quem já é simpático a essas coisas da natureza já ouviu essa frase. Que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. O que que a gente pode aprender com esta frase? Muitas coisas que sempre que você for à mesa, que você for parar para se alimentar, você deve procurar comer com inteligência, com um propósito, você deve se alimentar com intencionalidade. Eu vou comer este alimento para a prevenção, para prevenir certas doenças. E se caso adoecer, busque ali no alimento também a cura. Então, se eu sou um homem, por exemplo, que estou assistindo esse vídeo, estou vendo essa imagem. Ah, eu vou comer tomate para prevenir problemas da próstata. Eu vou comer pepino para prevenir problemas de hipertensão arterial. A grande maioria aqui já sabe que eu trabalho com medicina natural, com terapias naturais, com iridologia há trinta e quatro anos. Sou professor de idologia há vinte e nove anos. E eu já falei em tantos outros vídeos que muitas vezes, só pela cor dos olhos, eu posso começar a trabalhar a saúde das pessoas. Se eu tenho o olho claro, o azul, a família do azul, os olhos verdes, verdes claros, nós denominamos pessoas de olho claro como pessoas do tipo linfáticas. Linfáticas. Então, o meu ponto fraco, o meu é olho verde. Olho verde. É da família do linfático. As pessoas de olho claro, o ponto fraco, por natureza, é o sistema imunológico. Então, eu começo agora a me alimentar com alimentos que vão fortalecer ou que vão modular o sistema imunológico. Eu vou dar muito valor às frutas, aos vegetais crus, ao alho, à cebola, aos cítricos, aos coloridos, porque eu tenho que trabalhar o sistema imunológico, aos cogumelos. Toda a família de cogumelo é importantíssima para a modulação do sistema imunológico. Se eu tenho o olho escuro, se você tem o olho escuro, marrom, castanho, costumamos dizer que as pessoas que têm olho escuro são chamadas de pessoas do tipo hematogênicos, hemato com H, sangue. O ponto fraco das pessoas de olho escuro, alguma situação relacionada ao sangue, a produção, a qualidade, a funcionalidade do sangue, as dislipidemias, as tromboses, as varizes, o infarto, o AVC. Então, agora eu vou me alimentar para prevenir doenças cardio-cérebro-vasculares. Ah, eu vou me valer da cebola, do alho em abundância na dieta. Eu vou fazer a cura do limão a cada três meses. Eu vou investir naqueles alimentos que vão trabalhar a fluidificação do sangue e a produção do sangue, de um sangue de qualidade. Se eu tenho um olho, por exemplo, que que cor esse olho? Parece que ele é hematogênico, parece que ele é marrom, mas aqui na periferia ele é clarinho. Então, ele no centro é hematogênico, na periferia ele é linfático. Então, nós denominamos as pessoas que têm esse tipo de olho de misto, mistura os dois, porém a gente chama de misto biliar. Além de ele ser vulnerável tanto às situações do olho marrom quanto do olho claro, ele tem ainda um detalhe a mais. A zona hepatopancreática, fígado, vesícula, pâncreas, é ponto fraco nessas pessoas. Esta escuridão central já diz que eles são mais tendentes a fermentações, a gases, gases digestivo, a má digestão, a empachamento. Eles têm falta de enzimas naturalmente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplificar a dieta, vou comer um alimento mais simples. Se eu fizer muita mistureba, eu vou ter problema, porque eu tenho falta de enzimas naturalmente. Vou viver empachado, estufado, mais tendência também a problemas de cálculos na vesícula, problemas renais, ácido úrico. Isso é muito comum nesse perfil. Então, eu preciso, em primeiro lugar, me conhecer melhor e investir na prevenção. Mas se por desventura eu me encontrar doente, busque também no alimento a cura. A segunda frase de Hipócrates, ele estava falando para os seus alunos de medicina. E ele dizia, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto, se está disposta a deixar das coisas que o fizeram adoecer. Eu pratico isso. Todas as pessoas que passam em consulta comigo, eu faço uma anamnese depois de eu avaliar. A primeira exigência é não me conte nada, deixe o olho falar primeiro. Eu vou examinar o seu olho com uma lupa, com uma lupa com uma iluminação especial, eu vou fotografar o seu olho com equipamento especial, programado para isso. E eu vou lhe dizer como está a sua saúde, sem você me dizer uma palavra, sem você se queixar de nada. E aí, depois que você reconhecer esse quadro clínico que eu lhe apresentei, aí eu vou fazer uma anamnese no seu estilo de vida. O que que você come de manhã? O que que você come meio-dia? O que que você come à noite? E aí eu vou lhe orientar. Você precisa ter ciência, precisa ter consciência daquilo que lhe faz mal. E aí eu lhe pergunto agora, olhando pra você, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo. Você, a senhora, o senhor, está disposto a deixar das coisas que o fizeram adoecer? Quando eu examino a íris, eu vejo, por exemplo, os sinais de desglicemia. mudanças alimentares. Muita gente que é diabético, ah, não come doce, sabe que não pode comer doce, mas come pão. Não, mas eu só como pão integral, não muda quase nada. Come macarrão, come pizza, come coxinha. Você acha que você vai curar diabetes comendo esse, esse grupo de pseudoalimento? Quando eu examino uma pessoa e vejo a constipação intestinal crônica, a mãe de todas as doenças, eu preciso lhe orientar a comer fibras, bagaço de frutas, bagaço de verduras, preciso lhe orientar a tomar água em quantidade. então eu preciso trabalhar, preciso trabalhar a causa para remover a causa. O senhor, a senhora está disposto, está disposta a deixar das coisas que o fizeram adoecer? Aqui eu vou lhe mostrar na consulta o que que pode estar lhe fazendo mal. Você tem esse sinal branco no olho e você foi uma pessoa que se criou no meio do leite, do queijo, dos lácteos, da gordura, da fritura. Este sinal é um sinal de deslipidemia, mas também é um sinal de acúmulo de cálcio em lugar errado no teu corpo. de repente você tem os osteófitos, popularmente chamado de bico de papagaio na coluna, você tem muitos calos nos pés, calosidade, joanete, você tem desgaste na cartilagem do joelho, do quadril. O sistema estrutural está sofrendo. Você tem nódulos calcificado na tireoide, calcificação no ouvido, provocando lá o zumbido no ouvido, calcificação na mama, nódulos calcificado na mama, no pulmão, na próstata do homem. Até aí incomoda, mas não mata. Mas se eu encontrar esse sinal, aí eu vou investigar outros órgãos. O perigo, por exemplo, é esse cálcio endurecer, calcificar as tuas coronárias, as artérias do coração. E aí, às vezes é tarde. Então, você precisa se conhecer, a iridologia te ajuda a te conhecer melhor. E você precisa de uma orientação profissional que te diga o que pode estar fazendo mal. Deixar das coisas que fizeram adoecer, e nem sempre é comida. A terceira frase de Hipócrates, falando para os seus alunos de medicina também, ele dizia para eles, nunca deixem ninguém convencer-vos a tratar sequer uma dor de cabeça antes de entregar a sua alma para ser curada. antes de curar as dores físicas, de repente, a íris vai te mostrar, precisa curar as dores da alma. Quando eu vejo uma imagem desta aqui na minha frente, e de repente a pessoa vem me procurar porque tem, está com o peso acima, ou porque tem muitas dores do corpo, mas o que que eu vejo aqui? Um sistema nervoso em colapso. A pessoa à beira de um colapso, um nível de ansiedade, de estresse, exacerbado. E aí eu preciso conversar com você que de repente nem é comida, pode ser um vício, pode ser o cigarro, o álcool, as drogas, eu vou te ajudar nisso também, eu tenho ferramentas poderosas para te ajudar, mas de repente tu precisa repensar sua vida. Onde você quer chegar? Estes anéis, essas estrias, nós denominamos de anéis de ansiedade mental. Não é aquela ansiedade barulhenta, é uma ansiedade interna, a tua cabeça não para nunca. Uma constante conversa mental repetitiva, uma tagarelice mental. E eu costumo dizer que ansiedade é pressa. Você, a senhora, o senhor, está com pressa. pressa, faz chegar antes, no final. A senhora, o senhor, está com pressa de chegar logo no final? Às vezes, as tuas dores físicas são feridas da alma. Essa pessoa me procurou, nunca tinha examinado o seu olho, a primeira exigência, não me conte nada, deixe o olho falar primeiro. Cheguei no seu olho e comecei a falar do intestino, o intestino dela caído, em estado de prolapso, dificuldade muito grande de fazer cocô. Falei das marcas da tireoide. Ela disse, já tenho exame comprovando que tenho problemas na tireoide. Falei para ela dos pontos de pâncreas. pâncreas, pontos de pâncreas. Ela disse, eu estou com início de diabetes, pré-diabetes, já início de diabetes. Aí, conversamos, ela estava acima do peso. Falei da parte psicológica dela, era isso que ela veio me buscar. aqui, os sinais de depressão. Aí, eu deixei por último esta marca aqui. E esta marca aqui está num ponto muito delicado. E aí, eu disse para ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa você entrar em detalhe. Você tem consciência de alguma situação, quando menina, quando novinha, de alguma coisa que aconteceu, de ameaça ou de algo concreto, que te traumatizou, que mexeu com a tua parte sexual? Ela olhou para mim e os olhos encheram de lágrimas. E ela começou a chorar. como, Edomar? Como que você viu isso? Eu estou na mão de psiquiatra, na mão de psicólogo, e eles nunca tiraram isso de mim. E agora você chegou nos meus olhos e viu a marca disso? E às vezes, quando se trata esses traumas, quando se trata as dores da alma, as dores físicas desaparecem. Então, só essas três frases de Hipócrates, dá para a gente explorar muito e trabalhar muito. Tá? Se você nunca passou por um tipo de avaliação dessa, deixa eu te dizer aqui, esqueci de colocar aqui o último slide para você, se você quiser mais informações, entre em contato conosco. Quem sabe eu possa te ajudar. Existe uma passagem dos Salmos na Bíblia que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe a tua noite de trevas na tua saúde possa estar com os dias contados, estão, está chegando ao fim e uma nova manhã de luz, de claridade, uma aurora de bem-estar, de saúde, de qualidade, qualidade de vida, pode estar raiando para você. E deixa eu te dizer, não é por acaso que você está assistindo esse vídeo. quem sabe a providência nos colocou em contato para eu poder te ajudar. Ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro.